Olá, olá, tudo bem com vocês aí em casa? Salve, salve, Eric Schultz mais uma vez aqui para conversar com vocês aqui, para fazer um react, para ler alguma coisa. E hoje, o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre um tal de Vaticano Indo. Será que existe isso? Será que realmente foi criado? O que será que aconteceu na Índia nos últimos dias que agora eu vou ler e a gente vai conversar um pouquinho? Então, antes de a gente entrar já aqui e a gente começar a conversar sobre o assunto, eu queria pedir muitíssimo que você comentasse esse vídeo, entre aqui embaixo, comenta, curta, compartilha com algum amigo ou alguma amiga que você sabe que curta a Índia, que curta esse assunto também e inscreva-se no nosso canal se você ainda não é inscrito ou inscrita, beleza? Isso vai ajudar bastante a esse vídeo chegar ao maior número de pessoas e além de chegar ao maior número de pessoas, mais pessoas que vão se interessar por esse assunto e você está dando uma ajuda bacanérrima para o nosso canal, para a nossa instituição, valeu? Então, pessoal, o que aconteceu? Vamos lá, vamos pegar fôlego para falar sobre isso. O que aconteceu? No último dia 22 de janeiro de 2024, aconteceu a inauguração de um templo na Índia, na cidade de Ayodhya, que tem uma história de praticamente, se a gente formalizar, 500 anos. Isso mesmo que vocês estão pensando. Não é uma história que começou ontem, não é uma história que começou há 3 décadas, 5, nem 100 anos. É uma história de conflitos e mortes e, nossa senhora, um monte de coisa que aconteceu nesse meio do caminho durante 500 anos. Imagine só o seguinte, quantos anos tem o Brasil? Brasil como Brasil, república? Nem república, né? Brasil como Brasil, 500 anos. Claro, tem toda a parte indígena daqui, etc e tal. Mas imagine o que aconteceu no Brasil nesses 500 anos. É coisa pra caramba. A gente nem consegue chegar e entender todos os detalhes. Mas, isso vem acontecendo durante os 500 anos nessa região. Para quem não sabe, a Índia, essa cidade, é considerada o local que o Lord Rama, o Lord Rama, sim, ele mesmo, o Lord Rama, o principal personagem do livro chamado Ramayana, não sei se você já se lembrou agora, sim, ele teria nascido aí e aí onde ele teria desenvolvido a cidade, tão gloriosa como foi vista em todos os textos. E entenderam já? É bem complexa a história. Então, eu vou fazer o seguinte, enquanto eu estou aqui mudando, eu queria convidar você para entrar aqui embaixo nos nossos links, entrar se você tem interesse em conhecer mais sobre Yoga, Ayurveda, Meditação, Astrologia, Sânscrito, Diotisha, Tratamento de Ayurveda, Venda de Produtos. Aqui embaixo tem o link do nosso canal, WhatsApp, todas as nossas redes sociais. E se você tem interesse, entra lá. Tem bastante informação bem bacana para vocês. Bora lá, então, para o vídeo de hoje que a gente vai conversar aqui no nosso canal. Olha só, aí saiu na BBC News, esse é o link original dessa reportagem, desse artigo, eu vou deixar aqui embaixo para vocês. E o título é Como Vaticano Hindu, construído sobre mesquita destruída, é símbolo da Nova Índia. Ele coloca a palavra Vaticano Hindu, essas duas palavras entre aspas, e a Nova Índia entre aspas também. Assim, eu já li o texto e o texto deixa bem claro o que é esse, por que ele chama de Vaticano Hindu e por que ele chama de Nova Índia. Claro, se você é estudante de Índia, se você é estudante de Yoga, de Ayurveda, de Sânscrito, não entende, não conseguiu entender, deixa aqui embaixo o recadinho. A gente está fazendo vídeos diretos de várias coisas que acontecem na Índia e a gente sempre tenta trazendo coisas novas justamente pelas dúvidas de vocês. Às vezes, ah Eric, por que eles estão chamando de Nova Índia, por que é o Vaticano Hindu, né, a gente vai falar, porque muitas vezes em sala de aula a gente fala muito sobre isso e não trazemos tanto aqui para as redes. E agora a gente está fazendo isso, então você põe ali, aí eu vou procurar algum outro artigo, alguma coisa legal, ou vamos montar um vídeo sobre isso, né, é muito legal. Para quem é aluno nosso sabe um pouquinho do que eu estou falando, isso tudo aí que vocês estão olhando faz parte do que é chamado por nós estudantes dessa cultura tão antiga. Eles chamam de Revivalismo da Índia, e sim, em 2024 ainda existe o Revivalismo de algo que foi destruído em algum momento pelo colonialismo. Mas, essa história aí não existe só o colonialismo envolvido, existe uma história de 500 anos que a gente vai tentar entender alguns detalhes, algumas perspectivas através desse artigo, que eu achei não completo, como eu vi em outros lugares, mas eu achei muito bom, e como está em português, vamos ler ele, que é mais fácil, né. Aí, aqui é o templo principal do Lord Rama, que já está uma parte construída e tudo mais, e aí foi a inauguração no dia 22. Aí, tinha celebridades, quem foi lá o primeiro, foi o primeiro ministro da Índia, para variar, sempre quem está lá na frente é sempre os políticos, isso vai acontecer no mundo inteiro, como você vê aqui, uma igreja, ou uma, é, um local de igreja evangélica, ou igreja católica, você vai ver também os políticos ali envolvidos, porque eles fazem parte da sociedade, é o jeito deles ali, estarem ali a par, você pode ser contra, a favor, não sei, mas isso existe, né, e lá não é diferente. Eu dou risada porque tudo vai se repetindo, né, em todo lugar do mundo, assim, é tudo muito próximo a algumas coisas, e a gente tem que ler, fazer uma leitura mais fria, tentar entender como funciona lá, se é parecido com aqui, né, a gente sempre está nessa leitura e nesse aprendizado eterno. Aí, então, ele mostra, ó, cerimônia do templo de Ayodhya, nessa segunda-feira, dia 22 do 1 de 2024. Então, vamos lá, olha lá, dia 22 de janeiro de 2024, foi escrito este documento aqui, este artigo. Vamos lá, vamos ler o que está escrito. Opa, o pessoal de casa não vai ler, agora sim. Está escrito assim, ó. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, inaugurou nessa segunda-feira, dia 22 do 1 de 2024, um grande templo ao deus hindu Ram, na cidade de Ayodhya. Uma obra que dividiu grupos religiosos no país e despertou críticas de políticos da oposição ao próprio Narendra Modi. O templo, chamado de Vaticano Hindu, entre aspas, por líderes nacionalistas hindus, Então, vocês já entenderam quem é que está chamando o templo de Vaticano Hindu. Quando eu li a primeira vez isso, eu também achei muito estranho. Vaticano? O que tem a ver uma coisa com a outra? Mas é a questão de estar ressurgindo alguma coisa, fazendo uma cidade só para isso, porque é um projeto gigantesco, vocês vão ver até o final, beleza? Então, continuando. O templo, chamado de Vaticano Hindu, por líderes nacionalistas hindus, substitui uma mesquita do século XVI, que foi demolida por uma multidão de hindus em 1992. 92, agora, 32 anos atrás, não é isso? Se eu estiver errado, vocês me corrijam aí. Provocando tumulto nos quais quase 2 mil pessoas morreram. Mais abaixo, eu vou explicar um pouquinho mais no texto, ele já vai explicando. A construção do templo ao deus Hindu Ram, em Ayodhya, cumpre uma promessa feita a nacionalistas hindus. Muitos hindus acreditaram que a mesquita no local havia sido construída por invasores muçulmanos sobre as ruínas de um templo onde nasceu o deus Hindu. Então, ele está explicando aí que foi uma promessa feita pelos nacionalistas hindus que esse templo existiria e isso fez parte de campanhas políticas também. É isso que o texto está querendo dizer. E dentro dessa campanha, acreditava-se que esse templo, os invasores muçulmanos, como é colocado, teriam criado essa mesquita em cima do... ali seria o templo. Eu estou falando seria, 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 porque eu não sou pesquisador, eu não sou antropólogo. E mesmo nos meus estudos que eu fiz aqui em relação a esse assunto, vi vídeo pra caramba, não paro de ver porque é uma coisa que me interessa, é bem complexo. Porque a gente tem um falando uma coisa, outra coisa falando outra, aí tem uma briga, aí tem uma... aí entra outras questões no meio. Por quê? São 500 anos, gente. Eu volto a dizer o mesmo ponto. Porque tudo que a gente estuda, oriundo de Índia, ali, onde hoje é Oriente Médio, ou Ásia, África, a gente está falando de muito tempo. Então, tudo é meio complexo no estudo, porque existem muitas nuances, muitos pontos de vista e poucas informações. Entendem? Por causa do tempo. Então, a gente também, como vivendo aqui na América do Sul, né, vindo de uma outra cultura, a gente também tem, pra entender, a gente tem que, é... tentar trabalhar o nosso intelecto, ler bastante, tentar julgar o mínimo possível e tentar entender o que que aconteceu, perfeito? Continuando, então. Na década de 1990, o movimento para construir o templo ajudou a impulsionar o partido nacionalista BGP, a gente fala em inglês BJP, do Modi, né, o Modi, o primeiro-ministro da Índia, ele é desse partido, na cena política nacional. Né, porque até então ele era mais regional, isso que explicou ali, e aí ele se tornou um partido nacional. Antes do movimento, o partido tinha pouca expressão nacional. O templo abrirá ao público na terça-feira, dia 23 do 1. Agora, eu tô fazendo esse vídeo alguns dias depois da inauguração do templo, ele tá aberto, já tem vídeos na internet, você pode ver, pode procurar por esses nomes. É muito bonito. A construção, tudo. A devoção dos hindus, tudo isso. Ninguém aqui tá negando absolutamente nada, jamais. Aquilo é lindo, extremamente emocionante. Mas tem uma história por detrás que a gente precisa tentar entendê-la. Então, o templo abrirá ao público na terça-feira, dia 23.1, e sua administração espera 100 mil visitantes por dia durante os próximos meses. A cerimônia de abertura foi marcada pela presença de celebridades e grande cobertura da imprensa. Alguns estados declararam feriado e a Bolsa de Valores da Índia fechou. Eu acompanhei tudo isso pela internet. Foi realmente, assim, um espetáculo mesmo. Falar bem em português claro, foi um espetáculo. Porque envolveu televisões, envolveu, durante a semana, vários líderes religiosos de várias regiões da Índia, indo aos seus templos tradicionais, templos familiares, feriados em muitos lugares da Índia, até estados indianos que não concordam com o primeiro-ministro, eles apoiaram, de certa forma, no momento ali da criação, da inauguração. Porque uma coisa é você ser de um partido político contrário, até não concordar com algumas questões que foram feitas, mas entender que para o povo hindu, que é o que os políticos defendem, estava sendo algo feito para eles, né? Então, naturalmente, houve e acabou tendo o apoio final também. Mas há muitas críticas que a gente vai tentar entender quais são elas. Vamos lá. Então, só entendendo. Opa. Essa, ó. Legenda da foto. Com 30 mil metros quadrados, revestido de arenito e ancorado em granito, o santuário terá três andares, né? Desculpa, gente. A parte principal terá três andares. Em discurso nessa segunda, que foi na inauguração, Modi, que é o primeiro-ministro da Índia, disse que o templo sinaliza uma nova era para a Índia. Ele já veio repetindo isso, né? Que a inauguração e todo esse desenvolvimento que está acontecendo em Ayodhya é a nova Índia, é a nova era da Índia. Por isso que lá no começo se fala um pouco sobre isso. Quem acompanha a Índia bastante nessa questão já está a par disso. É meio que até quase um slogan dele, né? Sem mentir, é assim mesmo. Mais ou menos isso que é bem claro. Uma nação que se levanta quebrando a mentalidade da escravidão cria, sim, uma nova história, disse Modi. 22 de janeiro de 2024 não é apenas uma data no calendário, mas anuncia o advento de uma nova era. São as bênçãos supremas de Ram, que estamos testemunhando, fecha aspas, assim disse o primeiro-ministro da Índia, chamado Mahendra Modi. A construção do templo marca o cumprimento de uma promessa feita pelo BDP, que é esse partido político do Modi, que é do atual primeiro-ministro da Índia, e sinaliza um alinhamento forte do governo com os hindus, que representa a maior religião do país e também o maior número de pessoas hindus. No total, se eu não me engano, são quase 80%. Ele fala um pouquinho abaixo ali. No entanto, alguns líderes espirituais hindus e a maior parte da oposição boicotaram a inauguração do templo. Está vendo? Aconteceu isso lá também. Dizendo que Modi está utilizando o evento para ganhos políticos. O curioso, com todo o respeito a todos os políticos aí, porque eu tento ter respeito com todo mundo, todo político fala isso do outro político e faz a mesma coisa. A gente vê isso sendo uma prática meio que comum no mundo inteiro, não é nenhuma novidade para ninguém. Eles dizem que o partido de Modi usará o templo para conseguir votos nas eleições que acontecem agora do mês de abril, já que 80% da população do país é hindu. Os críticos também acusam o governo de explorar uma celebração religiosa em um país que, segundo sua constituição, é secular. Para os muçulmanos, a maior minoria da Índia, o evento evoca medo e memórias dolorosas. Ao longo do texto, vocês vão entender um pouco melhor. Para alguns críticos, Modi está subindo o tom do nacionalismo hindu na véspera da eleição, o que é visto com receio por outras minorias religiosas. A seguir, leia a reportagem de Saltk Bishmas, correspondente da BBC na Índia. Enquanto eu vou falando aqui, vou ver se eu coloco alguma imagem. Infelizmente, aconteceu logo depois da inauguração do templo, em alguns locais da Índia, alguns poucos, eu até imaginava mais, pelo que o fervor que foi criado essa situação, aconteceram algumas violências na rua, algumas pessoas extremistas, infelizmente, machucando outras pessoas, até jogando pedras em estabelecimentos comerciais de pessoas de outra religião, etc. Mas isso é bem complicado, então não é uma coisa legal, obviamente, é grave, a gente não pode esconder isso, é uma preocupação, claro que é, mas eu, sinceramente, eu até esperava mais, assim, ver na mídia, né, mas não aconteceu tanto, porque eu estava com um pouco de receio sim, sabe, é um pouco, porque para quem já leu a história da Índia, viu o que aconteceu ali na década de 40, tudo aquilo que aconteceu, quantas pessoas morreram ali nas mudanças, as pessoas indo para o Paquistão, ou indo para o Bangladesh, a gente tem muito receio que isso possa acontecer algo parecido, ou algo muito mais forte, então a gente sempre fica de olho, porque a gente não quer ninguém sofrendo, obviamente, aí, olha só, a Iod é essa região, tá, a Iod é uma cidade, tá, mas aí, a região aonde seria o templo, aqui seria a Babri Mahid, de 1989, olha a foto como ela foi, acho que provavelmente uma das últimas, né, pelo que eu entendo, uma das últimas fotos, porque em 92, houve a invasão, aqui desse local, grupos de extremistas, como o texto diz, e acabou tendo um conflito, e a partir daí, o próprio partido BJP, pelo que já falou no texto, ele ganha muita força, aí é o templo hoje em dia, em 2024, desculpa gente, Tô falando demais, tô gravando vários vídeos, prontinho, então, aí é o templo, né, ele é em uma parte do templo ainda sendo construído, ainda falta muita coisa para ser construída nesse templo, ele é uma coisa gigante, gigante, em uma manhã especialmente fria, Yogendra Guru, parecia perdido em meio a um labirinto de carros, após visitar o santuário improvisado, e fortemente protegido, onde os hindus acreditam que o deus hindu, é Ram, nasceu, o intenso trabalho de construção de um vasto centro, para receber peregrinos, com portões de arenito arqueados, e um amplo corredor, que leva a um grande templo, de 217 milhões de dólares, aproximadamente um bilhão de reais, para a divindade hindu, era o pano de fundo, eu achei muito interessante esse artigo, porque essa pessoa escreveu, ela escreveu tudo mesmo, às vezes a gente não encontra, muitos indianos eu não encontrava esses detalhes de valores, da história, eu gosto muito de saber de onde veio, como foi construído, porque eu levo as pessoas para a Índia, e eu gosto de explicar a realidade mesmo, sabe, mas a pessoa às vezes tem muita fé, a fé é individual, eu tenho que ir lá contar a história real, do que aconteceu ali, como foi construído, sabe, isso não é, muito do que eu estou lendo aqui, não é novidade, em relação ao que acontece, nas construções de templos magníficos, que tem na Índia, até fora da Índia, tá, então vou ser bem sério para vocês, eu estou lendo, parece que está me repetindo algumas questões, de que eu já vi, ligados a outras religiões, e na própria Índia, a gente está lendo dentro de uma história hindu, estou falando sobre essa questão de grana, envolvimento de partido político, etc e tal, tudo ok, né, então vamos continuar, uma reforma multibilionária destruiu partes de a Índia, para transformá-la no novo templo, então, pelo que eu entendi, vê se vocês entenderam comigo, houve uma espécie, vamos chamar assim, porque talvez lá tenha outros nomes, outras nomenclaturas, meio que uma desapropriação de uma determinada região, uma reforma multibilionária, destruiu partes de a Índia, para transformá-la no novo templo, então olha só, o projeto, o que envolveu, por que eu estou falando isso, porque não é só dinheiro gente, envolve várias questões, Guru fez uma cansativa viagem de ônibus, de 14 horas, acompanhado de duas dezenas de integrantes da família, eles saíram do vilarejo onde vivem, no distrito de Morena, no estado central de Madhya Pradesh, para fazer a peregrinação, a Iodhya, que é um local tradicional de peregrinação, porque eu falei para vocês, que os hindus acreditam, que ali seria o local onde Ram teria nascido e desenvolvido a sua cidade sagrada, então sempre foi um local de peregrinação, e aí começam todas as histórias, e muitos problemas que aconteceu a partir daí, porque essa cidade, ela foi tomada, por guerra, por isso, por aquilo, etc e tal, estou eufórico, esse guru fala, por finalmente estarmos ganhando um novo templo, parece que os hindus despertaram, experimentando uma sensação de liberdade, acho que antes éramos reprimidos, ele disse, no ponto de vista dele, claro, a construção do templo, era uma promessa de décadas, feitas aos nacionalistas hindus, ele substituiu uma mesquita do século XVI, em um dos locais religiosos mais controversos da Índia, em 1992, uma multidão de hindus, derrubou a mesquita Babri, alegando que ela tinha sido construída, por invasores muçulmanos, sobre as ruínas de um templo de Irã, houve protestos em todo o país, e quase duas mil pessoas morreram, vão ouvindo, a disputa entre hindus e muçulmanos, pela propriedade do local, foi encerrada em 2019, quando a Suprema Corte, concedeu o local aos hindus, apesar de afirmar claramente, que a demolição da mesquita, foi uma violação flagrante, do estado de direito, o tribunal concedeu aos muçulmanos, outro terreno em Ayodhya, para que construíssem uma mesquita, Modi inaugurou o templo de Ayodhya, meses antes das eleições gerais na Índia, e por isso que houve muita crítica, com seu partido BGP, de olho em um terceiro mandato consecutivo recorde, na Índia, ele diz que o novo templo, unificará a nação, entre aspas, O ministro Rajanath Singh, acredita que o santuário marcará, o início do renascimento cultural da Índia, e restaurará o orgulho nacional, entre aspas. Críticos dizem que o momento de abertura, está mais relacionado à estratégia política, do que ao significado religioso, com a criação de um momento nacionalista hindu, antes de pesquisas de intenção de voto, e relembrando que o movimento para construir um templo, foi um fator importante para impulsionar BGP, que é o partido político, a uma posição de destaque na política indiana. Abre aspas. Depois de passar a vida em uma barraca, o Sr. Ram agora encontrou uma morada de direito. Tem sido um teste de paciência para todos nós. Fecha as aspas. Disse Satyendra Das, o líder religioso de 86 anos, à frente do santuário improvisado, onde uma imagem menor do Sr. Ram foi colocada nas últimas três décadas. É um localzinho super simplesinho, que estava ali do lado, e hoje ele não existe mais, porque hoje existe esse templo enorme que construíram. O novo templo é o mais grandioso possível, estendendo-se ao longo de 2,9 hectares e um complexo de 28 hectares. A imponente estrutura de três andares, revestida de erinito rosa e ancorada por granito preto, possui pilares imponentes e descansa sobre 6.503 metros quadrados de mármore branco intocado. Uma imagem de Ram, de cerca de 1,30 metro, será colocada em um pedestal de mármore. Somente o piso térreo foi inaugurado. Ao final do ano, o templo espera receber 150 mil visitantes por dia, um número sete vezes superior ao atual. É muita gente. É muita gente. Olha, aí é o novo aeroporto da própria cidade de Ayodhya, para vocês entenderem o investimento que foi feito em toda essa região e a importância para o povo hindu da Índia, essa retomada dessa situação. Olha aí, uma ampla estação de trens, super moderno, tudo do bom e do melhor também. O governo Modi está empenhado em transformar Ayodhya, uma tranquila cidade de peregrinação às margens do rio Sarayud, ou um afluente do Ganges, no que as autoridades chamam de cidade de nível internacional, onde as pessoas vêm com peregrinos e turistas. É, essa cidade vai dar um pulo, um salto quântico ali em relação a número de pessoas, hotéis, procura, e uma série de coisas. É um outro investimento para a cidade. Até o mercado interno da Índia é muito maior do que, muitas vezes, países de turismo, que têm um turismo bem legal. porque são milhares de pessoas, põe aí a Índia, 1,4 bilhões de pessoas, é 80% disso, faz a conta. É os hindus que podem, são possíveis pessoas para irem peregrinar lá. E eles vão. Eles vão mesmo. Então, vocês já imaginam o número possível de turismo só interno. Imagina, juntando com pessoas do exterior. A reforma de 3,85 bilhões, cerca de 19 bilhões de reais, inclui a expansão de estradas, um novo aeroporto, uma enorme estação ferroviária, e um estacionamento de vários andares. Mais de 3 mil casas, nossa senhora, lojas e estruturas de natureza religiodas, foram total ou parcialmente demolidas para facilitar o alargamento de quatro estradas principais, incluindo a recém-batizada Arampato, de 13 quilômetros, que leva ao templo. Uma tinta amarela clara, agora dá aos edifícios uma parede uniforme, uma forma organizada. E olha só isso, gente, 3 mil casas, entre lojas também, estruturas de natureza religiosa, quer dizer, outros templos, outros locais, aqueles não especificam o que é, foram destruídos, aquilo que eu falei para vocês. Aqui no Brasil, a gente chama que a prefeitura, ela fala que aquilo ali vai ser totalmente desconstruído, não pode morar lá, dá um tempo para a pessoa sair de lá, as casas, tem todo um processo que se faz em cima disso. Agora a gente está falando aí de muita gente, de 3 mil casas, gente. É coisa para caramba, sabe? É um bairro, é um bairro grande em qualquer cidade do Brasil. Meu Deus, para a gente poder entender. Redes de hotéis como o Radisson e o Taj, que são gigantes no mundo, estão construindo novas propriedades, 50 novos hotéis e casas de família fazem parte do projeto. É muita coisa. E dezenas de pousadas estão sendo renovadas. Não surpreende que os preços das terras já tenham triplicado, né? Isso é um outro problema também que leva a isso. Ah, Eric, dinheiro é bom para todo mundo ali e tal. É, até as pessoas ganharem é uma coisa, né? Quando as pessoas ganham é ótimo. E todo mundo que está ali não tem possibilidade, que vai ter que sair, vai ter que vender para uma miséria, que não sei o que, tem muitas complicações nisso, gente. Isso sempre é complicado. A gente está lendo de fora, tentando entender e sabendo que, infelizmente, a gente sabe que mesmo por um lado, para um povo é bom, para o outro não é e assim vai indo. Desenvolvimento de cidade é isso. Envolvendo religião ou não, sempre vai acontecer isso. Abre aspas. Você não consegue reconhecer o local. Mudou muito. Ah, na verdade, um misto de choque e admiração por tudo isso que aconteceu, disse Valleys Singh, autor de Ayodhya, City of Fate, ou City of Discordia. Em português, seria Ayodhya, cidade da fé, cidade da discordia, em tradução livre, que visita essa cidade desde 2016. Eu procurei esse livro, eu não achei se tem português. Se você souber que tem português, me avisa, eu gostaria de ler. Eu estou indo para a Índia agora, vou tentar comprar esse livro porque me interessou, eu queria entender um pouco mais essa história por alguém que estudou, porque na internet tem muita coisa, mas se você pega direto de outras fontes, sempre é legal. Há também planos para atrações adicionais em torno do novo templo, incluindo uma caminhada sinalizada por 162 murais retratados, retratando a vida do Sr. Ram. Uma instalação em uma ilha do rio Sariu, que oferece visita da civilização, vista da civilização védica e a criação de uma cidade do casamento e o desenvolvimento do lugar como um centro de naturopatia. Olha só que interessante aí também para quem estuda Ayurveda e outras coisas, mas provavelmente vai ser alguma coisa ligada até ao Ministério do Ayush. Vamos ver o que vai acontecer nessa região. Quem sabe um dia eu vou lá visitar também. Queremos criar a cidade mais bonita do mundo, diz Gaurav Dayal, autoridade de Ayode. Aí as casas sendo destruídas, alguns exemplos para vocês aí. Opa! Aqui. Isso é muito complexo, muito complicado. Você aí em casa, não queira tentar entender isso de forma simples, que isso é muito complicado. Metade da casa que está em gerações da família de Vichalpandeu foi demolida para permitir ampliação de uma estrada. Exatamente o que eu acabei de comentar com vocês, né? Então, fica aí esse exemplo. A fé está presente na vida em Ayode, onde os templos sobem como sentinelas em um horizonte desordenado e os monges andam pelas ruas. Dezenas de milhares de peregrinos circulam pela cidade pelo menos duas vezes ao ano. Os macacos onipresentes correm soltos. Os bazares estão repletos de vendedores ambulantes que vendem objetos religiosos como flores, sândalos, livros, devocionais e réplicas de devindades. Essa é boa, né? Réplicas de devindades é boa. Uma economia frágil e dependente de peregrinos descreve Singh em relação à região. Em sua primeira visita à cidade, Disha Chakraborty, uma estudante de ciências de SGLONG, no nordeste da Índia, me disse, abre aspas, este lugar está em ruínas, vamos ser honestos, mas não importa, as pessoas são tão dedicadas, tantos colocando sua fé coletiva em um ídolo. Fecha as aspas. No entanto, nessa cidade de alguns milhares de templos, grandes e pequenos e mais de 45 mesquitas, festivais e feiras, uma transformação está em andamento, misturando o antigo com o novo. Além de estúdios de tatuagem e comida para viagem, a Iodia tem um restaurante chamado Dark Cloud e salão chamado Stylist Chant Chant Man's Parlor, que oferece uma variedade de cordes e estilos de cabelo. Shows de laser ilumina o céu quando cai a noite. O lugar está repleto de youtubers e influenciadores do Instagram tentando tornar o lugar uma tendência. Aqui mostra uma senhora fazendo uma guirlanda, um mala, como a gente fala. Shalika Banoh faz uma guirlanda de flores de calêndula em sua casa. A economia do templo de Ayodia depende de parte dos muçulmanos. Olha aí que interessante. Inspirações pela fé, tradição e curiosidade espelham-se que milhares de devotos e turistas apareçam em Ayodia após a abertura do novo templo, mas há espaço para o descontentamento também. A iniciativa de expansão da estrada para peregrinos deixou um rastro de casas e lojas destruídas por escavadeiras que atravessavam a cidade. And Kumar Gupta, que dirige a Associação de Logistas Locais, conta que cerca de 1.600 deles foram deslocados e não tem para onde ir. Como eu estava em conta que as pessoas receberam uma média de 100 mil rupias, cerca de 1.200 dólares para os reparos. Essa reconstrução nos atrapalhou, disse ele. Em uma rota de peregrinação em ampliação, cerca de três dúzias de casas de pessoas que trabalham nos templos da cidade foram parcialmente demolidas, com canos vazando, a rua transborda esgoto. Pontes instáveis de bambu se estendem precariamente sobre trincheiras lamacentas que permeiam o chão do lado de fora das portas. Os donos das casas receberam terrenos longes dali. Vishal Padei disse que a metade da casa que está com a sua família a gerações com seis quartos foi demolida para o alargamento da estrada. Apesar da compensação de cerca de 8.400 dólares, cerca de 40 mil reais, para a parte afetada o impacto é irreversível ele acrescenta. A raiva entre os moradores disse Pandei mas também estamos felizes que Irã esteja finalmente conseguindo um lar permanente. Ele ficou em sua barraca por tanto tempo agora é a nossa vez de sofrer entre aspas e entre parênteses ele coloca. Onde há destruição há desenvolvimento vamos ver o que acontece entre aspas ele fala e aqui tem uma foto dos bazares de Ayodhya em volta do templo se desenvolvendo já toda uma parte também de o turismo religioso onde vende produtos etc. Kantedevi que perdeu metade da sua casa é mais incisiva ao se colocar abre aspas não estamos felizes de forma alguma fecha as aspas diz ela abre aspas até os funcionários vem e nos dizem que estão nos causando muita dor é bom que o templo tenha sido feito mas como isso nos ajuda ela pergunta ela pergunta o que quer que tenhamos construído eles arrasaram para construir mais peregrinos para a cidade para conseguir mais peregrinos para a cidade fecha aspas disse ela é uma verdade também porque há um interesse não só religioso mas de trazer também parte financeira mas a custa de que é sempre essa pergunta que precisa ser feita eu acho perfeita a colocação dela autoridades dizem que os moradores de casas e lojas demolidas receberam compensações financeiras e novas casas de programas governamentais eu já conheço muita gente que passou por isso e sempre a questão é não leva em consideração outras questões as pessoas que já estão morando mais tempo lá mas é sempre essa mesma frase abre aspas toda a compensação foi dada é adiada em alguns casos por causa de litígios envolvendo disputas familiares não há mais nada a ser feito agora fecha aspas diz Dayal de muitas maneiras as pessoas que chegam de fora moldaram o destino de Ayodhya onde induzem muçulmanos a muito moram em bairros mistos isso resistiu apesar da demolição e de um ataque à comunidade muçulmana local em dezembro de 1992 que teria levado à morte de 18 muçulmanos e ao incêndio de suas casas a cidade virou um ponto crítico da violência religiosa abre aspas nós seguimos em frente esses eventos no entanto seguem sendo uma fonte de dor para nós fecha aspas disse Khalik Ahmed Kam assistente social Kam acredita que hindus e muçulmanos compartilham relações calorosas em Ayodhya enraizadas em uma interdependência centenária a devoção hindu a Ram está entrelaçada com o apoio dos muçulmanos particularmente na economia do templo onde o comércio deles desempenha um papel crucial as duas comunidades são inseparáveis fecha aspas disse Kam esse sentimento é ecoado por Raga deixa eu ver se eu consigo falar eu gosto de tentar Ragu Vash deve ser algo assim Mani um professor universitário local abre aspas o conflito sectário veio de fora a população local tem envolvimento mínimo nisso fecha aspas alguns moradores compartilham sentimentos semelhantes de que pessoas de fora estão determinando seu destino já que o novo templo visa abrir a iodia ao mundo pandei diz só o tempo dirá é muito interessante esse artigo ele mostra para nós para quem não entendeu e teve dificuldades entender ele conta para nós uma história de 500 anos aonde dentro desses 500 anos houve invasões houve guerras é uma região onde uma parte a rota da seda também se envolve em algum momento da história onde acontece durante 500 anos uma briga territorial por questões religiosas que envolve desde os mongols mongol os muçulmanos e os hindus e hoje depois dessa esse embrólio político que demorou alguns anos como eu contei ali para vocês nessas últimas três décadas por uma questão judicial os hindus ganharam aquela região novamente e construíram esse templo chamado templo de Ayodhya que é o Ramandir que é um local para o senhor Ram para desenvolver aquela região vocês perceberam que não é uma região que vai ser construída um pequeno templo se vocês não entenderam é uma região gigantesca que está sendo construído várias várias questões ali não é só literalmente o templo quer ver? vou tentar mostrar aqui para vocês de outra imagem então eu vou fazer o seguinte já se você quer saber mais histórias quer entender um pouquinho melhor o que é esse templo de Ayodhya quer que eu trago mais imagem mais coisas contando vídeos diferentes contando dessa história também faz assim deixa um recadinho aqui embaixo aqui nos comentários Eric gostei dessa história queria saber mais queria saber dessa história toda de 500 anos porque tem várias coisas para eu trazer deixa aqui embaixo e lembre dos 3 C's curta comenta e compartilhe com seus colegas e se inscreva no nosso canal também eu vou deixar dois videozinhos de dicas para vocês aqui deixa um recadinho se vocês gostaram se vocês querem saber mais assim eu trago mais conteúdo para vocês super bacana o que vocês acham? bacana né? então até a próxima um grande abraço tchau tchau namastê um namashivaya tchau tchau gente